Tá Machucado Sem saída Sem rumo Sem abrigo E sem direção Pensando nele Sem ter o que fazer Olho as estrelas E tento esquecer Paz e sem forças Pegando o celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Seu amor Não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você Do pensamento E surriguei Ouvir tua voz Me faz feliz Faz tudo o que eu sempre quis É ver você Dizer sorrindo De amor Tá Machucado Tá ferido Tá sangrando É tão carente É tão carente O meu pobre Corção Desesperado Ofreguido Sem saída Sem rumo Sem abrigo E sem direção Pensando Pensando nele Sem ter o que fazer Olho as estrelas E tento esquecer Paz e sem forças Paz e sem forças Pego o meu celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Sou eu amor Não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você Do pensamento E surriguei Ouvir tua voz Me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você Dizer sorrindo Sou eu Não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você Do pensamento E surriguei Ouvir tua voz Me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você Dizer sorrindo Te amo Eu tentei e não consegui Eu tentei e não consegui